Vai-se embora pra bem longe Minha amiga namorada Só vai ficar por lembrança O seu rastinho na estrada Nunca mais abre a janela Para ouvir minha toada Venho dar a despedida Nesta cruel madrugada Eu vou morrendo sozinho Por não querer mais ninguém A minha triste viola Morre comigo também Só vou deixar por lembrança Este versinho pra arguer Quem tem amor tem ciúme Quem tem ciúme quer ver A lua vai despedindo Com a voz do cantador O sereno vai sumindo Deixando o cáliz da flor O dia já vem rompendo Mais aumenta a minha dor Sepultando a serenata Do nosso tempo de amor Eu vou deixar por lembrança A lua vai despedida O dia já vem Eu vou deixar por lembrança E a minha dor Eu vou deixar por lembrança Com a voz do cantador E a minha dor E a minha dor A CIDADE NO BRASIL